Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Nunes, técnico da Barriga Lebo, e hoje faremos uma receita de pata choux com recheios do nosso Gold Chocolate Amargo. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, nós vamos agora para a nossa receita de craquelã da nossa massa choux. Aqui eu tenho 95 gramas de manteiga no ponto pomada, 20 gramas do açúcar mascavo, 80 gramas do açúcar cristal ou refinado, 100 gramas de farinha de trigo e por fim, 10 gramas do nosso cacau em pó cical, 100%. E aí a gente vai homogenizando a massa. Se preferir, pode fazer na batedeira, sem problemas. Mas como é uma massa rica em gordura, não há necessidade. Pronto pessoal, a nossa massa já aderiu. Pessoal, então agora a gente vai abrir a nossa massa do craquelã entre dois tapetes antiaderentes. Então, já abri ela um pouco, coloco um outro tapete por cima e vou abrindo a massa. Se você, caso não tenha o tapete, sem problema algum pode abrir entre dois papéis manteiga. A gente vai estirar fininho, não fino demais, mas o suficiente para nós colocarmos em cima da nossa massa choux. Aqui é o suficiente. Agora a gente vai levar a massa à geladeira e na sequência a gente segue fazendo a nossa massa choux. Pessoal, então agora nós vamos fazer a nossa receita da nossa massa choux. Então, para isso a gente vai utilizar 160 gramas de leite e 160 gramas de água, 2 gramas de sal, 10 gramas de açúcar e 140 gramas de manteiga sem sal. A gente vai esperar aquecer aqui para a gente adicionar na sequência a farinha. Agora a gente vai adicionar 200 gramas de farinha e vai deixar a massa cozer. Pessoal, então aqui já está a nossa massa cozida no ponto. A gente vai hidratar a massa com 300 gramas de ovos. Lembrando que os ovos é o ingrediente que vai dar o ponto, então você tem que acompanhar isso, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Massa no ponto, agora é levar para a manga de confeitar e pingar. Lembra da nossa massa de craquelã? Agora é a hora da gente usar. Então eu já cortei, vou colocar sobre as nossas choux. Vou continuar pingando aqui as nossas choux e vou levar no forno turbo a 200 graus por aproximadamente 14 minutos. Pessoal, então agora a gente vai fazer o nosso ganache para a nossa choux. Então eu vou partir aqui do nosso chocolate Cical Gold. Eu estou fazendo com o meio amargo. Para isso eu vou utilizar 200 gramas de chocolate, 70 gramas de glucose aquecida e 120 gramas de creme de leite aquecido também. Agora a gente vai homogenizar tudo. Pronto. Agora a gente passa para uma manga de confeitar e a gente recheia as nossas choux. Agora a gente vai então rechear as nossas choux. Choux estão recheadas. Como sugestão, você também pode fazer choux menores e usá-las como finger foods. Então pessoal, é isso. Aqui estão as nossas receitas, as nossas patachoux. Lembrando que no recheio nós utilizamos o Cical Gold meio amargo. Para fazer essa casquinha crocante, nós usamos o cacau em pó, 100% também da Cical. Espero que vocês tenham gostado da receita e nos vemos numa próxima aqui na Padaria 2000. Até breve. Música 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 Tchau, tchau.